Não é possível mais o Senado deixar passar em branco matérias que estão há 40, 50, 60 anos aqui no Congresso Nacional que tratam dessa matéria. O Pacto Federativo precisa deixar de ser uma lenda e passar a ser uma realidade. O Senado tem que cumprir a sua parte e cumprir a sua parte é aprovar as matérias que estão aqui e vamos efetivamente fazer isso com responsabilidade, mas buscando ajustar a vida, o desenvolvimento econômico e as condições em cada cidade do país. Portanto, é essa a nossa tarefa. O compromisso que nós assumimos, inclusive com o presidente Renan, é que nós não vamos deixar passar o ano 2015 sem aprovar as matérias mais importantes para o Pacto Federativo.